O restaurante é bom, a vida é de rico, a vida é de rico, a vida é de rico, é bom de bairro, o bom é do melhor alimento, a vida é de rico é muito boa. Tem outro cara rico aqui também, que é um tal de Josinaldo Farias, conhecido como FIA da Oficina, ele trabalha com um conceito de motos, um dos maiores empresários aqui de Carpina, e hoje a gente está curtindo o que é bom da vida do rico, o rico é bom demais. Diga aí, o que você está achando aí? Estou com Ferreirinha, sanfoneiro, um dos maiores, o FIA queria gravar, mas não dá para... Está gravando não, está gravando. Ferreirinha, a gente está aqui no Leitão, em Carpina, curtindo o que é o melhor do alimento, no lugar luxuoso, a recepção é muito boa, e é isso aí, a gente, os empresários de Carpina estão aqui hoje, curtindo o que é bom, e Ferreirinha também curte o forró, toca sanfona. Como é que vai ser daqui para frente o São João aí, gente? É, a expectativa é essa aí, de a gente tentar fazer show ainda, né, que existe tempo ainda, né, e estamos aqui, de hoje está aqui, se divertindo aqui com o grande Amilhão, é, Bezenga da Cordeão, entendeu? Chegou o David Saffoneiro, o David Saffoneiro, ele... Ainda bem que faz parte da doutrina, o David Saffoneiro... O David Saffoneiro, o David Saffoneiro, o David Saffoneiro, o David Saffoneiro, o David Saffoneiro...